E no combate de hoje teremos dois super assassinos, aqueles que foram convocados depois da morte para matar o herói Jack the Reaper, Jack Stripador, de Chumesto no Valkyrie vs Lug de Tuatadek, quem vai vencer? Fique comigo até o final e vamos ver! No mundo de Chumesto no Valkyrie ou Records of Ragnarok, temos o Jack, que nasceu sendo filho de uma prostituta e ele era um menino muito pobre, muito pobre mesmo, que vivia pegando restos em meio ao lixo de grandes pessoas ricas, mas ele sempre era humilhado, porém ele nasceu com uma habilidade natural dele, que em um dos olhos dele, ele conseguia ver emoções, ele conseguia enxergar dentro das pessoas, e ele amava a mãe dele, até que descobriu que a mãe dele amava outra pessoa muito mais do que ele, que era o pai dele, que acabou se casando com uma outra pessoa, e aí você já viu, por conta disso, a mãe dele acabou tendo um surto, e inclusive falou uma coisa muito pesada para ele, e ele não aguentou e começou a sua jornada, enfim, o Jack Estripador tem uma história meia triste, mas não justifico o que ele fez não, mas, a história dele foi tão impressionante que ele foi um dos convocados para representar a humanidade, e olha, ele é um gênio em batalha, ele é um gênio usando as suas habilidades, e ele aqui vai estar com a sua Volunder, ou seja, ele vai estar com a habilidade de criar armas em tudo que toca, mas, essa não é a principal habilidade dele não, a principal habilidade dele é a sua inteligência, quando o Jack era criança, ele já era forte bastante para colocar uma faca em uma pedra, e também, ele é bastante forte mesmo, afinal de contas, ele consegue interromper uma queda em pleno ar sem se machucar, O Jack é mais durável do que forte, porque ele já foi enviado a um prédio, e bateu nele com tanta força, que criou até uma cratera na rua, e ele conseguiu se levantar e continuar a sua batalha, em um outro momento, ele teve o seu ombro deslocado, e ele simplesmente colocou no lugar, e continuou de boa, ignorando completamente a dor, ele tem uma grande tolerância a dor, afinal de contas, ele nem se incomodou, em ter o seu braço e suas pernas empalados por sua própria faca, vale lembrar aqui, que isso é danos mágicos, porque as suas facas, naquele momento, estavam energizadas com magia, em outro momento, o Jack puxa uma lâmina da sua coxa, e está tudo bem para ele, Agora, tira você uma farpa do dedo, para você ver se já não dói, o cara tira logo uma faca da coxa, e está tudo bem para ele, ele sobreviveu a um golpe do Jack na cara, tudo bem que esse golpe foi amortecido, mas mesmo assim, o Echoes é alguém bastante forte, tipo assim, bastante forte mesmo, a ponto de cumprir os seus 12 trabalhos, e foi mais de uma vez que ele foi acertado, e ele conseguiu sobreviver ao impacto, depois que ele foi jogado contra uma cerca de ferro e foi empalado, ele simplesmente se levantou, e continuou lutando, em outro momento, ele literalmente teve um golpe do Echoes no seu estômago, e sobreviveu, ele literalmente sobreviveu ao golpe do Echoes, aquele que dominou os Cerberus, e cumpriu os seus 12 trabalhos, e um detalhe curioso, aparentemente, ele continua lutando após estar inconsciente, e é isso mesmo, aparentemente, ele consegue lutar mesmo inconsciente, durante um certo tempo, esse cara não é qualquer um, ele também é rápido bastante para reagir o Echoes em alguns momentos, Vale ressaltar que o Echoes é um semi-deus, então, a velocidade do Jack, ela é bem alta em termos de reação, ele também é extremamente furtivo, inclusive, ele conseguiu agir com uma furtividade tão grande, que uma Valkyria questionou se ele era realmente humano, agora vamos falar, da sua principal habilidade, isso na minha opinião, não é exatamente a principal habilidade dele, mas para mim é, que é o seu intelecto no campo de batalha, para vocês terem uma ideia, poucos segundos, depois de sumir da vista do Echoes, ele literalmente amou uma armadilha de disparos de faca para ele, ele tem a capacidade de, no combate, armar várias armadilhas em pouco tempo, isso pode dificultar muito para quem estiver enfrentando ele, o cara é tão bom, que aparentemente ele estava lançando facas, ao acaso, facas aleatórias, mas na verdade, ele tinha enrolado uma corda de piano em todo o campo de batalha, permitindo subir ao ar, e usar o cabo para acelerar suas facas e rebatê-las ao ar, para atacar o seu inimigo com uma chuva de lâminas, então assim, ele não faz nenhum movimento sem pensar antes, e o pensamento dele no combate é rápido para criar vários tipos de armadilhas, e vamos lembrar que com o poder da Volunder, tudo o que ele toca basicamente vira uma espécie de arma divina, e até no final, ele se fingiu de derrotado, para o Echoes dar o seu golpe final, mas ele acabou surpreendendo ele e empalando o Echoes duas vezes, com as suas luvas empaladas com seu próprio sangue, o Jack tem uma bolsa que aparentemente ele consegue puxar várias coisas dela, mas ele prefere tipo facas e tesouras, inclusive essa bolsa aí do Jack parece que contém um número infinito de facas, afinal de contas, ele usou um monte de facas no combate, e essas facas pareciam não acabar nunca, Jack também pode criar um gancho para o auxiliar no seu combate, além do que, ele também tem o seu olho, o seu olho que consegue enxergar os sentimentos das pessoas, ou melhor, as cores que ninguém vê, não somente os sentimentos, mas ele conseguiu ver que o Zero Corfu, era na verdade um só, não era sete, e isso só ele conseguiu ver, então não é apenas sentimentos que ele vê não, ele pode ver na verdade qualquer coisa que seja invisível, e bem, o cara é um grande estrategista, ele venceu um semi-deus, e se você gosta de Records of Ragnarok, já se inscreva no canal, deixe seu like no seu comentário, porque esse é Jack, que veio para o combate, que veio para vencer, será que ele vai? Vamos ver. Simplesmente um dos melhores animes de 2021, se você não assistiu esse anime, eu recomendo demais, Sekai se trata de um assassino, aliás, o assassino, o assassino número um do mundo, que acabou reencarnando em um outro mundo, com a missão de matar o herói, que está predestinado a destruir o mundo, E assim, esse cara é bom, esse cara é bom mesmo, já no primeiro episódio do anime, já mostra isso, e bem, o nome dele é Lug, ele reencarna, numa família de assassinos, e ele tem essa missão, e Lug é alguém extremamente perigoso de se lidar, vamos ver as suas habilidades agora, O cara é bom mesmo, na sua vida anterior, ele já tinha sido capaz, de desarmar a sua assistente, e tirar as balas da arma, sem que ela percebesse, aliás, ele também é muito bom, em criar planos assim, de fuga emergenciais, afinal de contas, ele descobriu, que tinha sido posto em uma armadilha, e já criou um plano para sair dela, e ele conseguiu, em um certo momento, a deusa que o convocou, jogou ele em um lugar, para que ele soubesse, como funcionaria, o mundo em que ele, seria enviado, e em pouco tempo, ele compreendeu tudo, e não somente isso, ele, também, quando foi escolher as suas habilidades, conseguiu escolher as habilidades, que seriam convenientes, para matar o herói, o detalhe aqui, é que haviam milhares de habilidades, para ele escolher, e ele conseguiu compreender todas, e escolher aquelas, que fossem mais convenientes, para executar o plano, as habilidades que o Lug escolheu, foi de ranking S, super recuperação, para ele se recuperar rápido, a de ranking A, foi terceirão de feitiço, que garantiria a ele, criar feitiços, de uma maneira assim, meio que limitada, a de ranking B, foi de crescimento ilimitado, que garantiria a ele, que rompesse os seus limites, assim, meio que ilimitadamente, a de ranking C, que é artes marciais, para ele não depender, de uma arma específica, e a habilidade D, que é um mistério, bem, mas o Lug, com essas habilidades, ele tem grandes feitos, grandes feitos mesmo, porque afinal de contas, ele foi criado, por um mestre assassino, desse mundo, que ele foi enviado, o Lug é tão bom, que apenas com 12 anos, ele foi capaz, de vencer o seu pai, sem usar magia, bem, o pai do Lug, é simplesmente, o maior assassino do mundo, lembrando que o pai do Lug, é o maior assassino do mundo, e conhece técnicas médicas, melhor do que ninguém, conhece toda a anatomia, do corpo, melhor do que ninguém, então, ele, era capaz, de entender profundamente, onde atacar, e como atacar, inclusive, ele era capaz, de prever, todos os movimentos do Lug, através da sua respiração, batimento cardíaco, do movimento do ar, e ele era capaz, também, de criar, várias armadilhas, para distrair o Lug, e tentar pegá-lo, de surpresa, mas mesmo assim, o Lug, conseguiu vencer, tudo isso, e vencer o seu pai, em combate, com apenas 12 anos, e o tempo foi passando, e apenas foi aprimorando isso, agora, quando ele usa, a sua magia, aí, vai para outro nível, porque apenas, com a mana, que ele tem, graças ao seu crescimento, ilimitado, ele, é capaz, de energizar, pedras feias, e criar explosões, desse tipo, fora, que ele também, consegue criar armas, como, por exemplo, rifles, bombardeios, e até mesmo, uma arma, que ele pode usar, do espaço, até a terra, feita, especialmente, para acabar, com o herói, sem chance, nenhuma, essa bala, desce tão rápido, que não tem chance, alguma, do seu alvo, se defender, além do que, ele é capaz, de manipular, os elementos, da natureza, fogo, água, gelo, inclusive, ele pode usar, o vento, para voar, e ele, é um exímio, assassino, também, então, ele tem, todas as técnicas, necessárias, para imobilizar, ou, matar, com, mais dor, possível, Lug, também, é extremamente, resistente, vamos lembrar, que a principal, habilidade dele, é o seu, fator de cura, acelerado, que é de ranking S, então, ele pode muito bem, escolher, ou lutar, corpo a corpo, ou usar, alguma estratégia, e além do mais, ele tem, uma outra carta, na manga, que são, seus olhos, os olhos, de Tuatadek, são espécies, de olhos mágicos, que ele consegue, olhar, a grandes distâncias, e olhar, tudo ao seu redor, inclusive, detectar, usuários de magia, ou seja, ele consegue, ver magia no ar, então, ele consegue, identificar, tudo isso, dado tudo isso, Lug, é um oponente, extremamente, perigoso, porque, além de, muito inteligente, ele é também, muito bom, nas artes marciais, e tem, os seus poderes, mágicos, podendo criar armas, podendo, lançar feitiços, podendo, até mesmo, criar explosões, massivas, esse cara, é realmente, sinistro, e se você, gosta, de Sekai, já, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, porque, esse é Lug, de Tuatadek, veio para o combate, que veio para vencer, será que ele vai? Vamos ver. Como vimos aqui, tanto o Lug, como o Jack, são dois oponentes, frios e calculistas, então, os dois, poderiam, partir para cima, um do outro, mas com muito cuidado, analisando, cada ponto, de força, e também, cada ponto, de fraqueza, que ambos possuíssem, e aqui, entraria, a individualidade, dos dois, o Jack, ele pode usar, suas facas, para, tentar encurralar, e até mesmo, causar um dano fatal, no Lug, afinal de contas, ele possui, uma quantidade, muito grande, de facas, haja visto, que ele consegue, usar sem se preocupar, e também, vamos lembrar, que Jack, é muito durável, ele foi empalado, ele sofreu, vários tipos, de ferimentos, e mesmo assim, não demonstrou, dor nenhuma, mesmo quando, ele estava, coberto de sangue, e também, tem uma outra coisa, com o Jack, ele pode, aparentemente, lutar, enquanto, está inconsciente, durante um certo período, mas, ele tem, algumas desvantagens, frente ao Lug, o Lug, é alguém, bem mais, habilidoso, que ele, afinal de contas, ele já era, o assassino, número um, do mundo, antes dele morrer, quando ele, reencarnou, ele, apenas, melhorou, essas, suas habilidades, com o seu pai, que, literalmente, era o número um, desse mundo, O Lug, também, tem o seu, fator de cura, ranking S, então, qualquer dano, que ele, sofresse, ele, rapidamente, conseguiria, se curar, e isso, por um longo tempo, afinal de contas, ele tem, uma quantidade, muito grande, de mana, Jack, poderia, usar, as coisas, do seu cenário, ao seu favor, criando, vários tipos, de armadilhas, tentando, encurralar, o Lug, mas, aqui, tem algumas coisas, primeiro, que, o Lug, tem os seus olhos, de Toatadek, poderia, identificar, qualquer coisa, mágica, que, o Jack, poderia, armar, no local, então, isso, poderia, ser, anulado, e, segundo, que, o Lug, já teve, uma experiência, assim, com o pai dele, ele, lutou com o pai dele, e, o pai dele, literalmente, foi capaz, de criar, várias armadilhas, para ele, enquanto, os dois lutavam, e, ele, foi capaz, de, se, esquivar, de todas, e, o Lug, poderia, usar todas, as suas habilidades, como, por exemplo, reconhecer, onde o Jack, estava, através do movimento do ar, da sua respiração, da batida do seu coração, e, ele, poderia, criar, várias armadilhas, onde o Jack, não seria capaz, de se livrar, com facilidade, e, isso, estamos falando, apenas, em termos, estratégicos, o Lug, poderia, apelar, e, ir, para o combate físico, o Jack, demonstrou, se, defendendo o Equus, mas, o Equus, não, utilizou, assim, de grandes, artes marciais, não, e, foi muito mais, na sua força bruta, já, o Lug é diferente, ele, é um mestre, em artes marciais, naturalmente, então, ele, causar, danos, em vários, lugares, no corpo do Jack, afinal de contas, ele, também, é um dos maiores, conhecedores, das, medicinas, do Atadé, ele, conhece o corpo humano, como, ninguém, também, e, tudo isso, estamos falando, do, de um Lug sem magia, porque ele, poderia usar magia, e aí, não tem nem, o que fazer, primeiro, as pedras feias, que ele tem, tem uma grande, quantidade de mana nelas, ele, poderia, por exemplo, usar algumas delas, para causar, grandes explosões, ele, poderia usar, os seus rifles, ele, poderia usar, o seu bombadeio, e, se nada disso, funcionasse, ele, poderia, usar, o seu plano, para matar o herói, que, uma espécie, de bomba, que guarda, no espaço, e, contra isso, o Jack, não teria, mínima chance, enfim, o que eu, estou querendo dizer, o Jack, é muito bom, muito resistente, muito estrategista, porém, o Lug, está, literalmente, algumas casas, acima, em tudo, do Jack, e, mesmo o Jack, com a Volunder, não teria, muito, o que fazer, frente, aos hacks, que o Lug, possui, então, frente a isso, o Lug, leva, o combate, de hoje, e, o vencedor, do combate, de hoje, é Lug, de Tuatadek,